Estratégia para dar aquela detonada no grande dorsal. Vocês vão sentir que em cerca de 5, 6 semanas, vocês já vão ver diferenças significativas no grande dorsal, né? Fala, galera, do nosso canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica para vocês detonarem grande dorsal no último exercício do treino. Então, você já fez remada pesada, já fez serrote, remada máquina, uma puxada. Último exercício do treino, você vai colocar uma estratégia para dar aquela detonada no grande dorsal. Então, eu vou trazer para vocês um pull down e a gente vai fazer o sistema FST7 do grande treinador, um dos melhores do mundo, considerado por muitos o melhor do mundo, Reni Hamboldt. E para fazer um treino top desse, já vai a primeira dica. Você vai precisar de uma boa dose do seu égide e essa aqui, sabor abacaxi e manga, a linha do Ramondino. Ficou bem top, sabor incrível. Vale a pena você experimentar. Aqui na descrição do vídeo tem o link da Max Titani. Utilize o cupom PACHO na hora da compra para você ter aquele desconto top. Eu sugiro para aquele treino mais intenso, uma dose de 10 a 15 minutos antes e eu pego aquela garrafa ali de um litro e meio, dois litros de água, jogo mais uma dose, a qual eu diluo e vou tomando aos poucos, que é o que me dá o gás do final, do meio para o final do treino. Então vem comigo, vamos conferir agora aquele sistema FST7 para você detonar no treino de dorsais. Então galera, para essa estratégia funcionar bem, primeira coisa, você já tem que ter feito um bom treino de dorsais. É aquele último detalhe, aquele último exercício para finalizar realmente o treino. Então, a ideia do FST7 é o quê? Você já ter vindo de 3, 4 exercícios biarticulares, no caso, remadas, que vão estar envolvendo a articulação do ombro e cotovelo. Então, remada curvada, você fez lacerrote, você fez uma remada baixa, você fez a puxada e daí no final você vem e joga aqui o pull down, um exercício uniarticular, que vai movimentar somente agora a articulação do ombro. Eu gosto de fazer esse elástico aqui. Então, qual que é a ideia? Você vai fazer 7 séries, de 10 a 15 movimentos e no intervalo você vai deixar o teu grande dorsal alongado. Então, eu pego uma bend de tração grande, jogo aqui e eu apenas deixo o meu dorsal alongado. Fico aqui cerca de 30 segundos com ele em alongamento. Depois, volto imediatamente. Se você não tiver a bend, você pode simplesmente, segura aqui e alonga o dorsal. Mantém de 10, cerca de 30 segundos. Você pode ir ao longo das séries e ir mudando. Joga uma vez para o lado de cá, uns 15 segundos, 15 segundos para cá e retorna. Vamos conferir aqui agora a execução do pull down. Já é o último exercício, não vai precisar de grandes cargas. A ideia aqui é fazer uma boa conexão com o movimento, uma boa execução, uma boa contração. Então, eu vou manter aqui um pouco afastado do cabo, meu tronco numa angulação de mais ou menos 45 graus e vou trazer braço estendido e esmagar. Olha, eu deixo alongar. Final do movimento, eu abro bem meu peito e esmago. Veja o movimento do meu ombro, meu cotovelo, minha mão vai lá embaixo. E esmaga. Eu chego a juntar as minhas escápulas para abrir bem o peito e apertar. Então, você vai fazer aí uma carga para far entre 10 e 15 movimentos. Intervalo, venho para cá. Pode jogar aqui, ó. Você vai testando o jeito que você vai mais conseguir alongar. para mim, isso aqui já é o suficiente. Eu jogo aqui, deixo o meu cotovelo ir para trás e deu boa. Mantenho lá por mais ou menos 30 segundos e retorno imediatamente. Esmaguei. Um, dois. Carga para falhar entre 10 e 15. Capricho nessa contração final. Falhou. Volta. Se você não tem, ó. Se você não tem, ó, a bend, aqui já vai ser o suficiente, ó. Depois de algumas séries, eu jogo algumas mais para o lado de cá. 10, 15 segundos. Mais 10, 15 segundos para o lado de cá. E daí retorna. Mesmo que aqui eu estou só demonstrando com pouquinha carga, sair da alongada e vir para cá, eu já começo a sentir bastante a ativação do grande dorsal. Então é isso, galera. É uma estratégia que com menos de 5 minutos você reserva esses símbolos no final do seu treino. Depois que realmente já acabou, já detonou bem o dorsal e coloca essa estratégia. Vocês vão sentir que em cerca de 5, 6 semanas vocês já vão ver diferenças significativas no grande dorsal, né. Expandindo mais, tendo ativação, né, da origem até a inserção desse músculo. Então, só relembrando, vão ser 7 séries com uma carga para frente de 10 e 15 movimentos, intervalo alongado em cerca de 30 segundos. Faz, depois comenta aqui no vídeo o que você achou e tenta colocar em prática por 5, 6 semanas e se possível volta aqui no canal e relata para mim qual foi a sua experiência com essa estratégia. É uma estratégia que eu gosto bastante e dentro desse tempo de 5, 6 semanas vocês vão ver resultado deixando aí no treino de costas investindo menos de 5 minutos por treino você vai ver um bom resultado dentro de 5, 6 semanas. Então, se você gostou desse vídeo deixa aqui o seu like deixa o seu comentário fala o que você achou e comenta também para mim se você gostaria de ver estratégias como essa para todos os grupos musculares que eu trago aqui para vocês. Obrigado.